Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite Gratidão a todos vocês que estão no nosso canal, tá? Quero já de antemão agradecer a todo mundo Quero mandar alô pro pessoal de Portugal, pessoal da França Pessoal do Brasil, pessoal da Dinamarca, México, República do Congo Quero mandar alô pro pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, Argentina E o pessoal lá do Japão, dos Estados Unidos também, tá bom? Hoje o nosso tema é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá? Vamos descobrir aí como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santa Bárbara, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santa Catarina Mentaliza a opção, que você mais sentir afinidade, tá? Bota toda a sua vibração pra cá Lembrando a vocês que é uma tiragem pra várias energias Portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta com sua única e exclusivamente energia, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja Lembrando a vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Vamos com a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Mentaliza a pessoa E vamos ver Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, tá? Como está a mente dessa pessoa Lembrando que é pra você que já teve algum tipo De relacionamento com essa pessoa, tá? Mentaliza a pessoa, foca na pessoa Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem assistido Os vídeos do nosso canal Todo mundo que tem se inscrito também Gratidão total a todos vocês Vamos lá Mentaliza aí Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Lembrando que Se você quiser deixar o seu nome O nome da pessoa que você gosta Pra corrente de oração aí Faça isso Mentaliza a pessoa e coloque E coloque também As suas afirmações Para que sim As energias do universo As energias da Nossa Mãe Nossa Senhora de Fátima Possa sim trazer pra você O que você merece Como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que é pra quem já teve Relacionamento com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Enigma do Oriente É uma pessoa que hoje Ela pensa em você Uma energia de sucesso Uma energia de esclarecimento Uma energia de amor Uma energia de alegria O que está passando na cabeça dela Em relação a você É uma possível sim Reconcilhação A pessoa pretende passar por cima do orgulho Pra ter uma aproximação A Carta do Sol A Carta do Sol fala de celebrações Fala de alegrias Fala de bons momentos na sua vida E energia de sucesso A Carta Seis de Pau Fala de vitórias Então, ou seja Na cabeça dessa pessoa Está passando a vontade De ter vitórias com você De ter De conquistar novamente Essa pessoa entende Que você vai retribuir Essa vontade dela Então essa pessoa aqui Sim Vai querer sim Uma reaproximação com você Aqui está muito claro Que essa pessoa entende Que o momento é favorável Pra poder voltar pra sua vida Por quê? Ela acredita que Ela voltando pros seus caminhos Ela vai ter vitória Ela vai conseguir O objetivo dela Qual o objetivo dela? É estar com você novamente Essa pessoa acredita Que se ela Se ela se esforçar Ela vai conseguir Ter o seu amor com ela novamente E veja ela lutando por isso E tendo vitórias Tendo resultado Por quê? Porque a Carta Seis de Copas Fala de vitórias Fala de quê? Assuntos familiares Fala de reconhecimento Ou seja Essa pessoa lutando por você E você gostando Da forma que ela vai estar fazendo Aqui fala que você Vai acabar cedendo Entendeu? E aqui fala que Essa pessoa Já vibra isso Na cabeça dela Já vibra essa vontade De tentar Uma reconciliação com você De tentar te conquistar É uma pessoa Que tem muito desejo É uma pessoa Que está tomando coragem Para tomar uma iniciativa Relacionada a esse assunto Que eu acabei de falar Que é De regressar a sua vida Essa pessoa aqui Ela quer sim Uma relação sólida Com você novamente Ela quer uma oportunidade Para que esse relacionamento Possa sim acontecer Novamente A Carta Dez de Copas É a carta que a gente conhece Estar novos Como final feliz no amor Ou seja Essa pessoa Quer ter uma reconciliação Com você Para ter você Na vida dela novamente Para ter êxito É um reencontro de vocês Aonde vai haver Uma reconciliação Essa pessoa Acredita muito Na possibilidade De ter uma alegria Com você novamente De ter uma plenitude De conquistar você E ser feliz com você Essa pessoa pode estar Vivenciando qualquer História que for Mas hoje A pessoa vive Uma energia De reconciliação Com você Isso está muito forte Na mente dela E isso só vem crescendo A pessoa só vem Evoluindo essa ideia De poder voltar A seus caminhos Para ter uma abundância Com você A pessoa te acha Uma pessoa especial A pessoa é encantada Por você Existe amor Existe paixão Existe desejo Aqui Veja essa pessoa Tendo que fazer Escolhas E você É a escolha Número um Dessa pessoa Essa pessoa Hoje escolhe você Se depender Da cabeça dela Ela volta Para você Se depender Só dela Entendeu? Veja que essa pessoa Pode sim estar Com alguém Pode ser casada Ou pode estar Namorando Pode estar Com quem for Mas ela quer Voltar para você Ela não está Bem onde está Não está feliz E sim Que é regressar A sua vida Para tentar Uma reconciliação Com você Tem muito desejo Tem muita vontade Aqui Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de mensagem Algum tipo de notícia Vai se comunicar Vai fazer uma Comunicação inesperada Que vai realmente Te surpreender Essa pessoa Vai tentar Voltar para a sua vida Com mais leveza Com mais alegria Menos rancorosa Menos ciumenta E menos também Menos grossa A pessoa vai voltar Com mais Mais açucarada A pessoa vai vir Pelos cantos Vai vir tranquila E realmente Vai voltar Devagarzinho Para os seus caminhos É uma pessoa Que hoje Ela está vibrando Essa energia Na mente dela Aí vai ter gente Que vai falar No comentário Vai escrever No comentário Ah, mas eu não quero Aí é um problema seu Eu estou te falando Como está a mente Da pessoa Entendeu? Querer ou não Realmente é uma opção sua Nenhum tarólogo Vai pedir para você Fazer nada Nós só estamos aqui Trazendo a mensagem Para você Numa forma de Te auxiliar A fazer o que você quer O que você deseja Tá? Aqui é só Para você ter Uma clareza Do caminho a ser seguido Lembrando Que é uma energia Para várias pessoas Então é impossível Impossível Combinar com todo mundo Não foi a sua tiragem Você acha Que não tem nada a ver Com você? Passe para o montinho Número 2 Não foi o número 2? Então Abra a sua mão E faça uma consulta Com a sua energia Não adianta escrever No comentário Que não é para você Ah, não Ah, não combinou Não combinou com você Mas combinou com mais 100 pessoas Então Tenha um pouco de compaixão Um pouco de entendimento Se eu estou falando aqui Eu não estou falando à toa Entendeu? Tem gente Que vai sim Casar com essa situação Essa foi a opção 1 Da Nossa Senhora de Fátima Vamos para a opção Número 1 Nossa Senhora de Fátima Trouxe esse recado Para você Vamos para a opção Número 2 Mas antes disso Vamos colocar o nome Para a corrente de oração Da Nossa Senhora de Fátima Para que ela possa Abençoar a sua vida Coloque o nome Coloque o nome das pessoas Que você gosta Nome das pessoas Que você tem carinho Ou coloque o seu nome Da pessoa amada E o seu propósito de vida O que você deseja Seja positivo, gente Ou positiva Para você atrair As coisas boas do universo Falo todos os dias As mesmas coisas Aqui no canal Vamos mandar alô Pessoal O pessoal está cobrando Quero mandar alô Para Gilmara Coelho Para Paula Monteiro Tali Munhoz Adão Francisco Margarida Pereira Ana Beatriz Diana Júlio Fátima Gonçalves Edna Maria José Cláudio Márcio Loira Lupa Loira Lupa Que isso? Fernanda Gomes Paulo Sérgio Fátima Rocha Mais quem, mais quem R Souza Luciana Oliveira E Irineia Correia Canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Qualquer tipo de Feitiço Opção 2 Santa Bárbara Vamos ver pessoal Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Quem ama Santa Bárbara Coloque amém Nos comentários Coloque o seu nome Para Santa Bárbara E peça A proteção Que você quiser O objetivo Que você quiser Viva Santa Bárbara Viva Santa Bárbara Como está a cabeça Da pessoa Que você mentalizou Lembrando que a opção 2 São para pessoas Também Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Mentaliza aí por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá Você está no canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos Se inscreva Em nosso canal Canal está crescendo Pessoal Já está incomodando Bastante pessoas 3, 6, 8 Vamos lá Para você que escolheu Opção 2 Da poderosa Santa Bárbara Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Dessa pessoa Que você já teve Relacionamento Com ela Bom gente Essa pessoa aqui É uma pessoa Que está pensando Com calma E com clareza Essa pessoa hoje Ela está solteira Ou está se separando De alguém A pessoa Tem amor Por você Tem desejo A pessoa Vem fazendo planos Em relação a você Porque Vocês tem Uma 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 conexão Muito forte E essa pessoa Vibra Essa conexão Muito forte Com você Essa pessoa Te ama Ainda E existe aqui Desejos De estar junto Existe desejo Carnal Essa pessoa Já deseja Se comunicar Com você Para renovar As coisas A pessoa Entende Que é a hora De sentar E conversar Com você Para poder Esclarecer Algumas coisas E sim Tentar Te reconquistar Tentar aproveitar A oportunidade Para poder agir E ela já planeja Fazer isso Diferente do 1 Essa aqui Já planeja Fazer algo Relacionado A você Já está Com arte Mães Eu vejo aqui Que o melhor Para você Essa pessoa Não está por vir Para muitos Aqui Vocês vão ter Um encontro Íntimo Presta atenção No que eu estou Falando Essa pessoa E você Vão ter Um encontro Íntimo Ainda Essa pessoa Vai tentar Assim Te reconquistar Por que? O melhor Da vida De vocês Ele está Por vir Ao que as cartas Dizem Para a maioria Das pessoas Essa é a energia Essa pessoa Tem muito apego A você Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum E hoje Ela se encontra Com um ponto De vista Diferente A pessoa Está te desejando Está te querendo Vejo aqui Que essa pessoa Ela realmente Tem muito desejo Por você E movida Por esse desejo Ela vai tomar Coragem Para tomar Iniciativa Essa pessoa Vem te chamar Para conversar Vem te propor Uma relação Sólida Vem cheio De amor Vem cheio De carinho Por que? Porque tem Muito desejo Porque vai Tentar Sim Te conquistar Novamente Vai tentar Voltar Para os seus Caminhos Vejo aqui Que essa pessoa Não vai medir Esforços Para isso É uma pessoa Que ela sabe Que errou Com você E agora Ela quer Corrigir O erro Ela realmente Tem que fazer Escolhas E a escolha Que ela pretende Fazer É você Vejo aqui Essa pessoa Movida Pela atração Movida Pelo desejo Se movimentando Rápido Se movimentando rápido Querendo sim Estar com você Muito desejo Vontade de fazer amor Vontade de estar juntos E vontade de acertar as coisas E vejo aqui Essa pessoa Sim Agarrando essa oportunidade De estar com você Depois desse encontro Com essa pessoa Esse reencontro Muitas coisas Muitas coisas Vão mudar Na sua vida E na vida Da pessoa Então pode se preparar Pode esperar Que essa pessoa Aqui Vai te surpreender De alguma forma Como diz a minha amiga É hora De bater De lerto Gente É sério Aqui A opção número 2 Está muito forte Essa pessoa Volta no teu caminho E volta com força Tá bom Pode acreditar No que eu estou te falando Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Faça Uma consulta Com a sua energia O WhatsApp Está aí E para quem não pode pagar Uma consulta completa Tem a promoção De 5 perguntas O WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade Também na área Amorosa Ok Bom Vamos para a opção Número 3 Tá A opção Da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Mas antes disso Vamos mandar alô Para Maria Jussi Cleide Tayane Porto Divane Ferreira Gabriel Oliveira Ágata Luciana Mais quem Mais quem Neusa Aparecida Damiana Olegário Damiana Olegário Valdinete Soares Sandra Maria Eliana Santos Fernanda Moraes Janaína Maria E Andréia Ribeiro Salete Terezina E aqui gente É o canal Enigma do Oriente É o canal Que manda alô Para os fãs do canal Olha isso Viva a Nossa Senhora Aparecida Mentaliza Mentaliza a Nossa Senhora Aparecida Peça Nesse exato momento Que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe os seus caminhos Abençoe a sua vida Dos seus familiares Peça as suas oportunidades Peça O que você deseja Com fé Que com fé Você será ouvido Tenho certeza Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva a sua luz Viva a sua força A opção da Nossa Senhora Aparecida Número 3 É para quem nunca Teve nada com essa pessoa É uma pessoa Que você está conhecendo Agora Tá Ou uma pessoa Que você já conhece Mas que vocês estão Tendo uma aproximação E você gostaria De saber Como está a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Viva a Nossa Senhora Aparecida Como está a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Pessoal Traz a energia Da pessoa Para cá Para você Que escolheu A opção Da Nossa Senhora Aparecida A opção Número 3 Como está a cabeça Dessa pessoa Que você trouxe Para a mesa De jogo Bom gente Essa pessoa Hoje É uma pessoa Que está vibrando Uma atração Muito forte Por você Muito desejo E essa pessoa Ela realmente Quer trazer Uma novidade Para a sua vida Em vez de que Algo inesperado Vai acontecer Que vai te surpreender Essa pessoa Vai agarrar A oportunidade Ela vai se entregar A você Porque A pessoa Entende Que você É uma pessoa Diferente A pessoa Vê em você Uma vontade De seguir Em frente De estar Juntos E essa pessoa Vai tomar Uma decisão Muito rápida Relacionada A você Ela vai te fazer Um convite Vai ter encontro Entre vocês Encontros ardentes Encontros Com muita paixão Com muito desejo Essa pessoa Está muito certa Do que ela quer Para quem não está Junto Eu garanto Que vocês vão Ficar juntos Sim Porque a carta Do rei de espadas Fala isso Fala que Essa pessoa Pode ser mais velha Que você Na idade Ou até no pensamento Mas é uma pessoa Que ela vai Realmente Te dar Uma maturidade Vai te dar Vai completar Sua vida De uma De uma maneira Que você nunca Teve ninguém Que fizesse E essa pessoa Não está importando Com mais nada Só você Você é a pessoa Que ela quer Você é a pessoa Que ela vai se doar E por você Eu vejo ela lutando Vejo essa pessoa Aqui de novo Outra carta de cavaleiro Que fala de rapidez Essa situação Se desenvolvendo Muito rápido Essa pessoa Se comunicando com você Querendo conversar Com você Depois dessa conversa As coisas vão acontecer Com muita rapidez Pessoa pensa muito Em você Te vigia Se preocupa com você E a pessoa Quer compartilhar A vida dela Com você Vejo aqui Que essa pessoa Estava à espera De um amor assim De uma pessoa Que trouxesse felicidade Para ela De uma pessoa Que trouxesse Uma harmonia Na relação E você É essa pessoa Quando essa pessoa Não está próxima a você Ela sente muito A sua falta Ela sente saudade Essa pessoa Já tem apego A você Essa pessoa Te deseja muito Está tomando coragem Para tomar iniciativa Para dar um passo Maior Para você Ela sabe Hoje o que ela quer Ela não sabe Como você vai se portar Mas ela vai ter Essa conversa Com você Para revelar Realmente As intenções dela Os desejos dela Relacionados a você Vocês têm Uma ligação De outras vidas Foi um reencontro Que vocês tiveram Aqui Por isso Vocês se combinam Tanto Essa pessoa Hoje Ela já nutre Um sentimento Forte por você Já nutre A possibilidade Realmente De vocês terem Algo mais sério Algo inesperado Vai acontecer Para poder aproximar Vocês cada vez mais Eu vejo aqui Essa pessoa Reavaliando tudo Na vida dela E agradecendo Por ter conhecido Uma pessoa Só agora Nesse momento Que ela está Mais preparada Essa pessoa Está vindo Para te completar O universo Trouxe essa pessoa Para a sua vida E é uma forma De você entender Que a espiritualidade Está sempre Ao seu lado Está sempre Olhando por ti Então chegou O momento De você ser feliz Chegou a pessoa Que pode sim Te dar a felicidade Que você sempre quis Vejo aqui Que essa pessoa Já teve muita decepção Porém Nada mais importa Ela está deixando O passado Para trás Essa pessoa Acabou de se separar De alguém Está muito recente Mas ela está Muito decidida Do que ela quer E você É o que ela quer Você é o sentido Novo Para a vida dela Então ela realmente Através Dessa oportunidade Ela vai agarrar Essa oportunidade Para poder Realmente Ter você Ao lado dela E isso Ela está fazendo Com muita sabedoria Com muita clareza Não é nada Feito no impulso A conexão De vocês De pensamento É muito forte E vejo assim Essa pessoa Agora usando a sabedoria Para ter o melhor Que a vida Pode trazer para ela E você Realmente É a pessoa Que ela resolveu Está resolvendo Ficar ao lado Para levar a vida Não acha Não acha Não acha Você que ela Está agindo Por impulso Ela está agindo Sabendo realmente O que ela quer Essa pessoa Ela só faz O que ela realmente Tem certeza Essa foi a tiragem Número 3 Da Nossa Senhora Aparecida Lembrando a vocês Se não combinou Faça uma tiragem Com a sua energia Tá São muitas pessoas Mas vai combinar Para a maioria Das pessoas aí Deixe o seu nome Para a corrente De oração Da Nossa Senhora Aparecida Nome das pessoas Que você gosta Das pessoas Que te fazem bem E do seu propósito De vida Tá gente Coloque tudo O que você quer Para que chegue Até você E mane uma boa Energia Energia positiva Para que sim Você possa acolher O que tanto você quer Vamos para o alô Quero mandar alô Para quem? Janete Baioco Quero mandar alô Para Cristina Ribeiro Jane Gonçalves Rita de Cássia Marisa Costa Josélia Silva Malévola Lindinha Que isso Quero mandar alô Para quem Gente Cristiane Regina Silvana Gomes Adriana Silva Mais quem? Vamos ver Loira Lupa Noelia Aleixo Sandra Rocha E Rafaela Barbosa Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Em especialidade Na área amorosa Já deixou seu like? Já ativou o sininho Para você não perder Nenhuma tiragem? Já se inscreveu no canal? Que isso Em gratidão Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com as pessoas Que você gosta Gratidão Gratidão Opção 4 Santa Catarina Vamos ver Com a Santa Catarina O que Como está A cabeça Dessa pessoa Que você está Trazendo para a mesa De jogo Lembrando que A tiragem 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Ok pessoal? Mentaliza essa pessoa aí Traz a energia dela Viva Santa Catarina Vamos ver aqui A opção da Santa Catarina Como está A cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Já está paquerando Você está No canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Então pessoal Para você que escolheu A opção 4 Da Santa Catarina Essa santa Maravilhosa Como está A cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Bom A cabeça Dessa pessoa Hoje Ela está Realmente Trabalhando Se dedicando Para poder Ter um relacionamento Ela entende Que já é O momento De dar início Aos planos Que ela tanto quer Que ela tanto Tem objetivo O plano tão sonhado É uma pessoa Que eu vejo Que gosta de você Só que Essa pessoa Parece que Ela É Tem um pouco De Falta Coragem A palavra é essa Para essa pessoa Prosseguir com você Tem hora que você Acha que essa pessoa Está interessada Tem hora que você Acha que ela não está Mas sim Essa pessoa Tem interesse Por você Ela está planejando Uma forma De De poder Demonstrar isso Para você De uma forma Sincera Ela está buscando Mais compreensão Das coisas Para poder agir Ela é uma pessoa Um pouco devagar Mas vai agir Eu vejo Essa pessoa Te ofertando Estabilidade Querendo Um relacionamento Com você Ela vai sim Querer encontrar Um relacionamento Porque ela entende Que ela encontrou O amor Na vida dela Por isso Eu vejo Ela acreditando Nessa oportunidade E aproveitando Mas é um pouco Devagar Essa pessoa Por isso Que você tem que Realmente conduzir A situação Mas eu vejo Uma visão Da sua parte Você vai ter Um relacionamento Com essa pessoa Vejo uma sorte Grande Para vocês Ficarem juntos Eu vejo Uma oportunidade De você realizar O seu sonho É uma pessoa Boa Para ter um relacionamento Sério Por quê? O momento É muito positivo Para você ter Alguma coisa séria Com essa pessoa Essa pessoa Vai te surpreender Só que Para algumas Pessoas Também vai aparecer Uma outra Pessoa Tem a pessoa Que você trouxe Para a mesa E mais uma outra Pessoa Que vai aparecer Também Você vai ficar Em dúvida De quem ficar Falando da pessoa Que você trouxe Para a mesa De jogo Eu vejo Que essa pessoa Sim É um pouco lenta Mas ela vai trazer Uma estabilidade E vai oferecer Estabilidade Para você Ela já está planejando Como eu acabei de falar Tem muita paixão Vai demonstrar mais E vai tentar Assim te conquistar É uma pessoa Devagar Mas por quê? Ela tem um pouco De insegurança emocional Mas ela vai se permitir Se envolver com você Agora saiba você Que você vai ter que escolher Entre duas pessoas Entre essa pessoa E uma outra pessoa Que vai aparecer Ou já até apareceu Para algumas pessoas Eu vejo essa situação Se resolvendo Com bastante rapidez Você iniciando Uma mudança positiva Na sua vida Essa pessoa vem Essa pessoa vem para a sua vida Já está na mente dela E tomar alguma decisão Rápida Tentar te conquistar E se permitir É uma pessoa honesta É uma pessoa verdadeira É uma pessoa Que ela vibra hoje Um equilíbrio Para ter um relacionamento sério E é uma pessoa Que está sim Na sua linha de vida Vocês têm um relacionamento Sim de outras vidas A ser vivido A pessoa te quer muito Vocês vão ter sim A oportunidade De ficar junto Só que mais uma vez Fala de dúvidas Entre duas paixões Você realmente Vai ter que escolher Parabéns para você Do número 4 Não tinha ninguém Agora já tem que escolher Então está tudo maravilhoso Viva Santa Catarina Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa